Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial vai até dezembro e muitos ficarão sem parcelas em tenda. Gente, vocês sabem muito bem essa onda, esse rodízio que está aí sobre o auxílio emergencial, onde vários comentários, várias notícias espalhadas pelas redes sociais em todo o país, onde o auxílio vai até dezembro, o auxílio vai acabar e por aí vai. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Alô Leandro, boa noite meu amigo, tudo bem? Leandro, eu sou Arimatec da cidade de Queimadas, Paraíba, tenho aqui uma empresa de turismo. Leandro, eu gostaria de agradecer imensamente pelas suas orientações no seu canal, muito produtivo, em relação às pessoas que estavam com restrição ao crédito. Ou seja, eu consegui em pouco tempo, Leandro, limpar meu nome e hoje, graças a Deus, eu conquistei o meu cartão Elite do Banco Santa Débora. Valeu meu amigo, obrigado! Vocês sabem muito bem que o auxílio emergencial começou a ser pago em abril de 2020, onde teríamos as seguintes parcelas. abril, maio, junho e julho no valor de R$600,00 para cada parcela. No entanto, algumas pessoas começaram a receber a partir de julho. E aí, nesses casos, caso comece a ser pago a partir de agora o auxílio emergencial no valor de R$300,00, então esse pessoal que começou a receber em abril vai receber quatro parcelas de R$300,00, totalizando R$1.200,00. Essas pessoas que começaram a receber a partir de julho vão receber apenas uma parcela no valor de R$300,00. Vamos à nota. Serão pagas até quatro parcelas do novo valor, contudo, o benefício acaba em dezembro deste ano, ou seja, quem começou a receber o auxílio emergencial em abril terá direito a quatro parcelas. Quem passou a receber a partir de julho, por exemplo, terá direito a apenas uma parcela do novo benefício que será pago no mês de dezembro, disse o ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni. O auxílio será pago até 31 de dezembro, data do corte de benefício. Apenas parte dos beneficiários, ou seja, quem pertence ao ciclo 1 terá todas as parcelas, ou seja, quem começou a receber no mês de abril terá direito a quatro parcelas de R$300,00. Eu estou reforçando isso para que vocês entendam como serão feitos os pagamentos, então. Quem pertence aos ciclos 2, 3 e 4 não receberá todas as parcelas do auxílio emergencial. Ou seja, quem começou a receber julho, agosto, setembro não terá direito a todas as parcelas do auxílio. O ministro da cidadania respondeu também com um trecho da medida provisória R$1.000,20 da prorrogação de R$300,00 do auxílio. O auxílio emergencial residual será devido até 31 de dezembro de 2020, independentemente do número de parcelas recebidas. Nos últimos meses, por coletiva de imprensa, o presidente da Caixa Econômica Federal instruía o público a fazer inscrição no auxílio até 2 de julho, data que as inscrições se encerraram. Promessa descumprida. Pedro Guimarães dizia que todos os beneficiários receberiam todas as parcelas independentemente da data da entrada no programa. Mas a promessa foi descumprida pelo governo com a medida provisória de prorrogação de R$300,00. Nas redes sociais, os beneficiários do auxílio emergencial demonstram revolta sobre a desigualdade no recebimento da renda do governo. Isso porque começou a receber o auxílio logo no início do programa, terá ao todo um amparo financeiro maior pelo governo federal do que o resto dos beneficiários. Vamos entender, então, qual é o ciclo que você corresponde para poder, então, receber o auxílio emergencial. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Ciclo 1, beneficiários, que recebeu a primeira parcela em abril e ao todo receberá todas as 9 parcelas até dezembro, 5 parcelas de R$600,00 e 4 de R$300,00, conforme a nova regulamentação. Ciclo 2, que recebeu a primeira parcela em maio e ao todo receberá 8 parcelas, 5 de R$600,00 e 3 de R$300,00. Ciclo 3, quem recebeu a primeira parcela em junho e ao todo receberá 7 parcelas, 5 de R$600,00 e 2 de R$300,00. Ciclo 4, quem recebeu a primeira parcela em julho e ao todo receberá 6 parcelas, 5 de R$600,00 e 1 de R$300,00. E finaliza, assim, então, o auxílio emergencial. Gente, conforme essa nota foi dada no dia 14 do 9, às 21h34, foi onde foi postado essa nota, você observa que o auxílio emergencial de R$600,00 ainda não foi batido o martelo. Mas, devido a tanta pressão, o governo está tão quieto. Vocês observam o Paulo Guedes revoltado? Você observa o Bolsonaro revoltado? Vocês não estão vendo isso. Vocês observam eles falarem alguma coisa ou dar alguma nota que vai mudar o auxílio para R$600,00? Não vai. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se ele apertar o botão e colocar em votação ao Congresso, ele também terá problemas. Porque, segundo o governo, não tem dinheiro em caixa para bancar os valores de R$600,00. Conforme os senadores e a população quer, 4 parcelas de R$600,00. Como eu também quero que mantenha R$600,00. 4 parcelas de R$600,00. No entanto, você sabe, como eu também sei, que o Congresso está lá, batendo forte. Então, a rede social, a força da população, hashtag R$600,00, precisa se manter firme e forte. E vocês, que estão assistindo o vídeo aqui agora, precisa compartilhar os vídeos do canal para ajudar a fomentar essa força. O que eu peço a vocês, então? Pegam esse vídeo, disparem o máximo que vocês puderem e fortalece a força de ver que nós também estamos na luta para que mantenham o valor de R$600,00. Eu, meu editor, quem está com a gente aqui agora, está todo mundo aí, hashtag R$600,00. Pode colocar hashtag R$600,00, alta renda, para dar uma força para vocês também aí. Pode colocar hashtag R$600,00, alta renda, igual o Danilo está colocando aqui no GC. Para quê? Para que quem olhar isso daí, dá uma força para vocês também. E nós estamos dando essa força, fazendo esses vídeos, mostrando para vocês. Está certo? Então, vamos ficar firmes e fortes, tentar ver se a gente consegue reverter esse valor aí, mostrar para o presidente que a população precisa, necessita desse valor e eu estou com vocês também. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro e agora, Leandro, no nosso canal, Cartões de Crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.